Música Senhoras e senhores, aqui Gustavo Mendes E eu passando rapidinho Pra lembrar vocês que tá chegando o grande dia O grande dia do nosso baile 70, 80 e 90 Em Sarcedo Pois é, vai acontecer dia 9 de setembro A partir das 8 horas da noite Então garanto seu ingresso Nesses locais que estão aqui embaixo Que estão na descrição do vídeo Espalha pra geral, porque o bailinho O nosso grande esperado bailinho 70, 80 e 90 Vai rolar dia 9 de setembro Tá chegando caramba Então garanta logo o seu ingresso Dia 9 de setembro lá no WA Eventos WA Eventos dia 9 de setembro O bailinho 70, 80 e 90 Vem aí, vai ser demais Beijo na aula, seus lindos, até Tá chegando a hora Já é dia 9 de setembro Entrou o Sazendo 70, 80 e 90 O baile Garanta logo o seu ingresso Sampa Jeans em Sarcedo Maxi Eletrônico em Ibirité E na Global Fama no Lago Azul Ou pelo site Simpla.com Entradas limitadas Não fique de fora Música ao vivo com Angela Evans E o DJ Fernando Best As três melhores fantasias serão eleitas pelo público e levam prêmios 9 de setembro Retro Sazendo Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Música